...se enfrentam no Maracanã, dia quente pra caramba, tá muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro e essas equipes se enfrentam a partir das quatro da tarde e a partir de agora a gente começa a trazer todas as informações, toda a expectativa, o clima pra esse jogo, o Flamengo matematicamente não tem mais chances do título, mas o torcedor quer se despedir da melhor forma possível do Flamengo nessa temporada de 2024, muitos ingressos vendidos, daqui a pouquinho a gente confere, né, nesses minutos finais aí como é que vai encher o estádio, Flamengo querendo subir cada vez mais posições na tabela do Brasileirão, é importante financeiramente também se classificar melhor na reta final e do outro lado o Internacional não é impossível, gente, é muito possível, inclusive matematicamente o Inter ainda briga pelo título e vem hoje fora de casa, numa invencibilidade gigante aí de 16 jogos sem saber o que é perder, quatro vitórias consecutivas, o Internacional vive um grande momento, então por isso a gente acredita que vai ser um dos melhores jogos desse domingão, com certeza aqui todas as emoções daqui a pouquinho a partir das quatro da tarde mas a partir de agora todas as informações com o Eric Faria e também com o Felipe Baixo que vão trazer todas as informações pra esse jogo, mas antes bora dar uma olhadinha no vestiário chegada do Flamengo, daqui a pouquinho escalações também pra esse Flamengo jogando hoje diante do seu torcedor, camisa do Bruno Henrique, do João Vitor Flamengo hoje não começa com o Gabriel como titular, daqui a pouquinho a gente traz todas as atualizações sobre o que o Felipe Luiz tá pensando pro Flamengo nesse confronto de hoje Flamengo vem de um empate contra o Fortaleza 0x0, um time muito ofensivo, muito pra frente com muitos atacantes e o Flamengo hoje jogando contra o Inter se for no jogo que se enfrentaram no primeiro turno, que foi agora em outro, que foi um jogão promessa pra um outro grande jogo hoje também tá aí o Gabriel descendo do ônibus, Gabriel na sua despedida, últimos jogos com a camisa do Flamengo a gente tem muito pra entender o que vai acontecer, lembrando que o Flamengo tá em ano de votação também de troca de diretoria, enfim, todos os jogadores do Flamengo descendo aí do ônibus então vamos às primeiras informações com a reportagem do Flamengo Fábio Jupa, boa tarde pra você Oi Renata, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo como você disse, Flamengo não tem mais chances matemáticas de título portanto o objetivo é terminar o brasileiro na melhor colocação possível Flamengo pode terminar essa 36ª rodada na terceira colocação pra isso é fundamental vencer o Internacional aqui, que é um concorrente direto de G4 e vencendo aqui tem que depois esperar, pelo menos por um empate do Fortaleza com vitória empate ou derrota e o Flamengo pode terminar na terceira colocação Felipe Luiz hoje não vai ter o pulgar, volante titular, tá suspenso em compensação tem as voltas do Fabrício Bruno e do Everton Araújo do Everton Araújo que cumpriram suspensão lá em Fortaleza o Everton Araújo vai ser titular no meio campo assim como o Nico Delacruz que voltou ao time depois de um mês afastado lá em Fortaleza ele voltou no segundo tempo, hoje ele começa jogando e quem volta pro banco hoje é o Gabriel, o Gabigol começou jogando lá em Fortaleza, hoje ele começa no banco quem vai estar no comando do ataque aqui vai ser o Bruno Henrique com o Michael de um lado e o Gonzalo Plata de outro na chegada aqui ao Maracanã a gente conversou com Felipe Luiz sobre a questão da pontaria do Flamengo, ou melhor, da má pontaria porque o Flamengo é um dos times que mais finalizam no campeonato mas o aproveitamento tem sido muito baixo e esse baixo aproveitamento fez com que o Flamengo perdesse pontos importantes e aí hoje tá fora da briga pelo título Felipe não pareceu muito preocupado com isso não vamos ouvir aí o que ele disse Boa tarde, me preocuparia se o time não estivesse criando que é o meu trabalho, que o time tenha poder ofensivo, tenha criação e depois que os jogadores possam desenvolver a qualidade que eles têm dentro do campo e essas conexões elas acontecem então o meu trabalho como treinador é com que a criação do time esteja da melhor forma e depois tudo no futebol são fases tem fases que são melhores na hora de finalizar fases que são piores fases que você cria mais, com mais chances claras fases que não são tão boas mas eu acredito que o time tá numa fase muito boa Muito bem, ouvimos aí o Felipe Luiz em relação ao quanto o time cria mas não consegue colocar a bola no fundo da rede não é um problema de agora, não é um problema desse Flamengo comandado pelo Felipe Luiz essas finalizações que não encontram o fundo da rede é isso né Eric, boa tarde pra você Oi Rê, boa tarde, boa tarde Felipe tantas vezes entrevistei na beira do campo tá aqui comigo, tô ficando velho nossa senhora essa questão das finalizações do Flamengo ela vem desde que o Pedro se machucou tanto que o Pedro ainda é o maior artilheiro da temporada no futebol brasileiro com 30 gols ou seja, o Flamengo de fato dependia muito dessa última finalização desse último toque na bola do Pedro a questão pro jogo de hoje Rê e Felipe, não sei se concordam comigo é de que forma esse time consegue se motivar pra essa partida né já não vale mais nada pro Flamengo hoje pro time rubro-negro é um amistoso de luxo no Maracanã com muita gente mas assim, em termos de competição não vale nada pro Flamengo então como é que o Felipe vai conseguir motivar esse grupo pra essa partida de daqui a pouco eu já aproveito a pergunta do Eric pra mandar pra um ex-jogador né como é que vocês viviam isso dentro de campo porque é legal a gente chegar nas últimas rodadas do Brasileirão com muita coisa ainda pra ser definida né quem vai ficar com o título quais serão os times rebaixados o Flamengo já tá com a vida resolvida e aí, como é que entra em campo nesse solzão aqui no Rio de Janeiro boa tarde, boa tarde Eric tá fazendo pergunta ainda né não, o Flamengo ele precisa o estádio vai estar lotado é amistoso, mas é amistoso de luxo em partes né porque o Flamengo com o estádio lotado diante do seu torcedor ele vai querer continuar jogando bem o Flamengo tem jogado bem mas não tem feito os gols lógico que a falta do Pedro a falta do Pedro é sentido em qualquer clube no futebol brasileiro até ontem ele era o artilheiro do campeonato brasileiro o Yuri Alberto passou ele ontem então o Pedro é uma referência mas o Flamengo isso que o Felipe falou é a maior verdade o Flamengo ele continua criando seria preocupante se não cria mas cria as oportunidades e isso é importante pro Flamengo continuar mas daqui a pouco a bola começa a entrar no gol também a gente já fez um passeio ali pelo vestiário do Inter agora no detalhe também o aquecimento do Internacional que é impressionante né gente momentos diferentes o Inter viveu nesse ano a gente não pode esquecer as enchentes no Rio Grande do Sul também né no primeiro turno mas é um Internacional completamente diferente é um Internacional com 16 jogos sem saber o que é perder impressionante vamos com as primeiras informações do Inter então direto do gramado Juliano Lima tudo bem Renata um abraço pra você pro Eric, pro Felipe pra todo mundo que acompanha a gente como você disse são 16 jogos de invencibilidade e o Internacional já está garantido matematicamente na Libertadores do ano que vem o técnico Roger Machado vai contar com a volta do Thiago Maia no meio campo ele que foi liberado na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino na vitória por 4 a 1 o que estava acompanhando o pai que estava hospitalizado no ataque o Borré está suspenso para o terceiro cartão amarelo e o Valência será o substituto e na chegada ao Maracanã o Roger Machado falou sobre a possibilidade de título brasileiro vamos ouvi-lo eu fui olhar pelo lado do copo cheio que é o que nos motiva até esse momento da competição nesse ano de recuperação nesse ano que os objetivos que nós traçamos a médio a curto médio longo prazo tem sido conquistado ontem mesmo não entrando em campo a gente sacramentou a vaga para a fase de grupos da Libertadores e alimenta tendo que tendo que fazer a nossa parte torcer por combinações ainda busca do primeiro lugar mas o mais importante é o orgulho de de a maior posição possível do campeonato até o final até o final até a 38ª rodada é isso que a gente vai buscar é isso com o título do Botafogo ontem o Internacional já está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores São Paulo também tem a vaga restam apenas duas porque abriu o G8 e agora faltam duas vagas para a gente saber quem vai para a pré Libertadores como explicar esse sucesso desse Internacional Felipe? É o Roger o Roger é o cara da mudança do Internacional o Roger eu já fui treinado pelo Roger e sei o quanto que ele trabalha muito bem as suas questões táticas e técnicas e a questão psicológica também do seu grupo que precisou muito disso no primeiro turno o Roger ele conseguiu organizar e deixar para mim que é um dos craques do Brasileirão que é o Alan Patrick ser a referência desse time então o que o Inter vem passando vai buscar o sonho é o sonho do título ainda está vivo essa chama ainda está acesa ali nos jogadores e na comissão técnica com certeza é isso Felipe apontou o Roger Machado e você quer apontar mais algum outro detalhe alguma coisa que te salta os olhos em relação a esse Internacional com esse sucesso de 16 rodadas sem saber o que é perder? eu acho que o torcedor do Inter está muito feliz com como vai terminar a temporada do clube independentemente se esse sonho vai demorar mais duas três rodadas e como vai terminar esse sonho o fato é que o Internacional a exemplo dos outros dois times gaúchos Grêmio e Juventude passaram por momentos muito difíceis e o Inter sai com uma vaga uma classificação direta para a fase de grupos com um time montado e com ótimas perspectivas para a próxima temporada é tipo aquele aquela refeição deliciosa que você está fazendo agora nesse momento e o Inter está comendo bem devagarinho para aproveitar tudo que pode ele sabe que vai acabar mas se ele puder aproveitar todo aquele sabor até o fim para ele estar ótimo o campeonato e no final ganhar uma sobremesa melhor ainda brigadeiro galera o Ricardo Lai está no entorno do Maracanã Lai quero te ouvir também boa tarde torcida do Flamengo chegando no Maraca estou aqui com o Luiz Felipe e aí Luiz está otimista ou não? ah claro mano eu já sei que hoje vai ser uns 3 a 0 por aí mesmo se não for assim caraca mano mas pô se Deus quiser o Flamengo vai ganhar com toda a mão no coração que eu tenho e é o mesmo Flamengo por toda a vida nada importa nada importa Flamengo primeiro lugar mas o Flamengo hoje também não tem muito o que fazer no Brasileirão será que vai entrar mais ou menos ali contra o Inter cara nós vamos se classificar para a Libertadores e ano que vem nós vamos ser campeões na Libertadores vai ser? vamos ser? o Flamengo brasileiro? ano que vem também na Copa do Brasil? de novo também carioca? de novo tchau aí já não sei mas vamos ser de novo sensacional olha ele deve ter uns 12 anos eu fico com a pureza da resposta das crianças é isso ele deve ter uns 12 anos mas ele já é um típico torcedor flamenguista que acha que vai ganhar tudo sempre é isso né não tá errado não Eric a saborosa arrogância do rubro negro é isso